Talento musical, voz marcante e simplicidade são algumas características que fez o Cristiano ser sucesso. Porém, você sabia que ele é compositor também? Gira a vinheta aí! Eu tô pedindo o seu resgate, vem meu bem me salva Seu beijo me acalma Sem ele eu perco a... Aô, tremolento! Bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, no quadro Quem Escreveu Aqui é o canal mais sertanejo do Brasil Como muito pedido aqui no nosso canal Na comunidade ele venceu Na comunidade da enquete ele venceu Cristiano Araújo como compositor hoje aqui Principalmente pra esse menininho aqui, Lucas Gabriel Ele comenta praticamente em todos os vídeos Esse é seu momento, meu filho Aqui ó, vídeo pra você, tá bom? Ele solicitando sempre o vídeo do Cristiano Araújo E a gente sempre quer fazer vídeo sobre o Cristiano Araújo Só que a gente não quer fazer direto porque É difícil encontrar assuntos, né? Pra falar do Cris Então aqui 20 músicas que o Cristiano Araújo escreveu Mas antes não esqueça de deixar o seu like Nós queremos chegar a 2 mil likes Porque é difícil, gente, fazer coisa do Cristiano Araújo Tem que ir atrás mesmo E ele merece Ele merece Deixa um like aqui por ele E também se inscreva no nosso canal A gente quer chegar a 120 mil inscritos Até o final do ano E siga a gente nas redes sociais Que vai passar aqui embaixo, hein? Correto Galera, o Cristiano Araújo Ele teve aproximadamente Entre 40 músicas registradas Onde a maioria das músicas registradas Entrou no seu primeiro DVD Tem algumas que entrou em outros artistas Porém ele escrevia Mais para o seu repertório, né? Como é difícil você comprar, adquirir músicas Normalmente a maioria dos artistas Eles escrevem o primeiro repertório O primeiro DVD Aí depois, né? Estoura Aí consegue comprar Abre as portas pros compositores Os compositores começam a mandar música boa E etc Então vamos lá Pra começar, galera A música O que que eu vou dizer que fez o sucesso de Cristiano Araújo, né? Efeitos, rapaz Ele escreveu a música Efeitos Escuta um pouquinho do trecho aí Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invadi Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam Bom, galera Os compositores são Cristiano Araújo Rainer Souza Latino E Vitor Leonardo Não sei se o Latino é aquele latino Ah, eu acho que não, né? Mas são esses compositores dessa música Das mais fortes aí que foi, né? Teve também Casa Indefinida Teve outros sucessos E Efeitos É um dos hits aí do Cris E a próxima música é dele Ele que cantou A música É Fato Escuta um pouquinho aí É Fato que esqueceu Mas ainda mora aqui E parece que não vai sair tão fácil Esse coração palhaço É Fato que acabou Mas eu não te esqueci É Fato que esqueceu Mas ainda mora aqui E parece que não vai sair tão fácil Outra música, galera Do seu primeiro DVD em 2011, né? A música Nem Pintado de Ouro Composição do Cristiano Araújo E do Luiz Henrique Escuta um pouquinho da música E nem pintada de ouro é te ver Se quer falar de amor Não julgue no passado Pois no seu futuro Já não estarei do lado Se quer falar de amor Não use o presente E a próxima música é a música Você Vai Ficar Em Mim Também do Cristiano Araújo Próxima música, galera Resgate Composição do Cristiano Araújo Humberto Júnior Que é do Humberto Ronaldo Rainer Souza E lá, tira um abraço pro Rainer Também ajudou a gente aí Na seleção dessas músicas Essa música foi de 2012 Escuta um trecho aí Eu tô pedindo seu resgate Vem, meu bem, me salva Seu beijo me acalma Sem ele eu perco o ar Eu tô pedindo seu resgate Aquele boca a boca E a próxima música É a música Desse lado Ou do outro Música do Cristiano Araújo Com participação de Zé Ricardo e Thiago Ele que escreveu Junto com o Rainer Souza Confere aí Próximo pipoco Que o Cristiano Araújo Escreveu e interpretou É a música Cuida de mim todo dia A composição do Cristiano Araújo Rainer Souza E latino Acho que o Rainer latino E o Cristiano Fizeram tudo num dia só Só os pipocos Né, véi Foi num sit Hoje nós vamos escrever O repertório inteiro Que vai estourar o menino Então por que você Não cuida de mim todo dia Morro de agonia Quando passo a noite Querendo chamar Então por que você Não cuida de mim todo dia Saiba a minha alegria É poder se beijar Então por que você E a próxima música É a música Te odeio, te adoro Do Cristiano Araújo Com Alessandro Lobo Te odeio, te adoro Mais fácil o que quiser Do meu coração Te xingo Te chamo Doce mais de mim Do que essa paixão Te odeio, te adoro Não pense que é difícil Te esquecer agora Te esnovo Tô dando passe livre Pra você Te odeio, te adoro Próxima música Música simples assim Música que foi gravada Pelo Cristiano Araújo Com participação Do Humberto e Ronaldo E escrita pelo Cris E pelo Luiz Henrique Tô te querendo Cada minuto eu sou Mas eu quero curtir contigo Esse sentimento meu Tô te esperando Tô cada dia mais afim Só sei que eu te amo E é simples assim Tô te querendo Cada minuto eu sou Mas eu quero curtir contigo Esse sentimento E a próxima música É Bebendo, Cantando e Chorando É a música do Cristiano Araújo Com Diogo Vieira Essa foi muito boa Mandou bastante Música Próxima música Essa também é muito boa Além da Lenda Cristiano Araújo Foi gravada no segundo DVD Em 2012 Escuta um pouquinho Escreveu sozinho Música Música Adoro o jeito louco de me amar Nas fãs de lua cheia Além da Lenda Se é sonho Eu não quero acordar E a próxima música É a música Delírios de Amar Essa música o Cristiano Cantou com participação Do Hugo Henrique É o Hugo Henrique O menininho mesmo Que canta Tem a voz igual O Cristiano Araújo Quando ele crescer Tomar que a voz dele Fica igual, né? Menininho com 5 anos Nossa, ele já Acabava com nós dois juntos Menininho Qualquer um aí Esse cara Deixa eu ficar quieto, né? Os cara que tava dando sucesso aí Destruía com 5 anos Então peraí, gente Música Música Próxima música Não te largo mais Composição do Cristiano Araújo Hayler Souza Dudu Borges E Latino Escuta um trecho da música E a próxima música É a música Novela que não sai do ar Também do Cristiano Araújo Escreveu sozinha essa música Nossa, eu escutei muito Gente, e que nome legal, né? Diferente Pra aquela época 2011 Já tinha uma música Com esse nome diferente E 2018 Saiu a novela das nove Será que é a inspiração? Fica aí a reflexão, né? O pensamento Fogo que não se apaga Voz que não se cala Canção que não para de tocar Esse amor é tão forte É cena sem corte Novela que não sai do ar Eu só sei que eu te amo E se passam os anos Sempre mais te quero E vale a pena te esperar Música Próxima música Entre Quatro Paredes Essa entrou no álbum Continua, né? Do Cristiano Araújo Escreveu sozinho, menininho Escuta um pouco da música E a próxima música É a música Sete dias e sete noites Gravada pela dupla Israel e Rodolfo Essa música é Cristiano Araújo Stephanie Lima E Rainer Song Próxima música, galera Foi gravada por Cristiano Araújo Chora Anjo Escrita por ele E o Diogo Cruz Essa música eu não lembro Muito bem dela Eu acho que ele deve ter gravado E vazou na internet Porque eu não lembro muito bem Dessa música E olha que eu escutava Que mais Quase uma enciclopédia De Cristiano Araújo O Cristiano Araújo e Gustavo Lima Foi um dos caras Que me fez gostar De ser O que eu escutei De Arrosquefeitos Acho que foi a música Que eu escutei E até eu acho que ele escuta O olhinho dele brilha Oh, que bonitinho Saudades eternas Cristiano E você sabia que o Cristiano Araújo Tinha uma dupla? É, gente A dupla Cristiano e Gabriel Vai dar um bom vídeo, hein? Um dia a gente pode fazer um vídeo Sobre isso E a gente achar informações Porque é bem antigo Então, a dupla Cristiano e Gabriel Cantaram a música Chamando o seu nome Que é a composição Do Cristiano Araújo Outra música que ele escreveu Para a dupla, né? Antes da carreira solo A música Absurdo de Bom Composição do Cristiano Araújo Alessandro Lobo E João Reis O pai dele, olha aí Interessante João Reis De família Não é Absurdo de Bom É Absurdo de Bom Absurdo de Bom Pra finalizar, gente A última música Também foi gravada pela dupla Cristiano e Gabriel Eu Quero Te Amar Que é uma música do Cristiano Araújo E Luiz Mar Da Macedo Eu quero te amar Quero te namorar Fazer amor como nunca fiz Eu quero te prender Até o amanhecer Me dá uma chance Pra te fazer feliz Bom, galera Fim de mais um vídeo Top 20 aí do Cristiano Araújo É sempre bom fazer vídeos do Cristiano Relembrar a história do Cristiano Araújo Então, você que gosta de relembrar a história do Cristiano Araújo Você sabe que aqui é um dos únicos canais Que relembra a história linda que o Cristiano Araújo Teve aqui, né Na terra E consagrou o nome dele na música sertaneja Então, vocês viram aí Que a gente fez um especial Recentemente Sobre o Cristiano Araújo Muita gente elogiando, né Muita gente entrou É o vídeo mais assistido do canal É sobre a banda do Cristiano Araújo Teve uma aceitação muito grande A gente ficou muito feliz Porque é um nome que ainda está muito vivo entre nós Aqui do sertanejo Muito legal E aqui, no nosso canal Vocês sabem que a gente valoriza muitos compositores Então, é legal a gente colocar o Cristiano Araújo Como ninguém fala sobre o Cristiano Araújo Parece que o cara desapareceu Da música sertaneja Da história da música sertaneja É legal a gente renascer aqui A história de compositores Outras faces do Cristiano Araújo Outras faces do Cristiano Araújo Todo o cara é bom, gente Até quando ele vai pro céu Tem coisa pra falar dele Tem muitas faces aí É verdade Gente, e agradecer a todo mundo Que fica pedindo vídeo também do Cristiano Araújo Porque a gente vê que vocês aceitam bem Que vocês abraçam o projeto junto com a gente Isso é muito legal Muito motivador Então, deixa o dedo no like aí, galera Isso motiva muito a gente E coloca os comentários aí sobre o vídeo E também solicitando um próximo compositor Fica atento lá na comunidade Que a gente vai abrir uma nova enquete Agora sim, o Cristiano Araújo Vamos ver quem o povo vai pedir Acho que é o Matheus Aleixo Eu acho que é o Henrique e o Juliano Então, vamos lá, gente Vamos embora, vamos voltar Tchau, obrigado Apertar no botãozinho vermelho É nóis Vamos